SuperPoke diretamente do BSOP Natal, estamos aqui com o Alexandre Montovani, o cavalito do online e ele vai contar pra gente o Mamu que ele jogou no dia 1B do Startup Então, foi mais ou menos no final do dia, estava no penúltimo nível de blind, se eu não me engano e é aquele momento que o pessoal já não quer mais se envolver em pote muito grande eu não sei brincar de pote pequeno eu abro um Aziray, está no blind 2000, eu faço 4,5 eu tomo call do Hijack, do Button e do Big Blind bate um flop 2,2,8 Rainbow o meu Aziray é off e eu decido se betar small eu acho que nas strids futuras eu vou ganhar dos pares ali de 3 a 7 dependendo do turn heaver o 2 não conecta com ninguém então, tipo, é bem tranquilo eu começar com agressividade nessa mão pra navegar nas strids futuras no turn bate uma dama de ouros e aí entra um backdoor flush draw e eu tenho o Az de ouros eu não tenho Az e Rei em ouros, mas eu tenho o Az de ouros então bate uma overcard, que é uma carta muito favorável pro meu range e eu sei que eu vou poder representar também quando bater alguma card de ouros no river e aí, então no flop eu betei tipo um quarto do pote tomei um call e no turn eu beto grande eu faço tipo 75% do pote o cara pensa um pouco e dá call o river bateu a carta perfeita pro meu plano bateu o valete de ouros então é mais uma over eu tenho vala-vala no meu range que eu jogaria sim eu tenho Rei-Rei, tenho Az asas, etc eu tenho todas as mãos que tinham flush draws que barrelaram então no river tinham umas 60 mil fichas no pote, mais ou menos e eu tinha 52 mil pra trás e eu decidi apostar 2 terços do pote eu fiz 37 mil e aí o cara pensou, sofreu um pouco e tal e fodou aberto o 10-10 que era mais ou menos a parte do range dele que eu tava mirando essa é uma mão que geralmente que algumas vezes vai tributar pra flop eu nem tinha tanto essa mão no range dele mas acabou que eu consegui executar o meu plano e mesmo no final do dia eu consegui ganhar um pote bem grande tanto que eu passei muito bem e assim, por que não resolveu ir hoje? eu acho que o range dele no river é inelástico o que a gente chama ele não é tão sensível a sizing assim então eu acredito que e também, por exemplo eu posso ter diversos sizes no meu range isso vai aumentar o EV do meu range como um todo então, por exemplo eu posso escolher um sizing que não seja win pra eu betar ainda por valor mãos como um As e Dama, Rei Rei, Az asas e um sizing que seja win com mãos muito fortes tipo o par de valete, os meus flushes e etc então, é muito difícil ter uma situação de river que eu não tenha pelo menos 2 sizes e aí eu divido meu range em diferentes partes é isso aí galera mais tarde voltamos com mais informações do Bessel Penatal valeu